FIM-98-9-68, a rádio que você está ouvindo vai se identificar. FIM-98-7-Megahertz, organização, associação comunitária de rádio difusão de Paracambi. O próximo programa é uma produção independente, portanto, total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. A partir de agora, a Rádio Comunitária de Paracambi, 98,7 FM, orgulhosamente, passa a transmitir o programa de A a X, apresentação, Alex Soares. Bom dia, amigos e amigas, ouvintes da Rádio RCP-FM. Estamos aqui em mais um sábado com o programa de A a X. Hoje, com a participação de pessoas especiais, que têm feito toda a diferença no mundo, com o trabalho de primeira linha, de ajuda, de participação em comunidades. E Adriano, que já não é a primeira vez, é um sócio do programa. Adriano Dias, jornalista, fundador da Concausa. E temos também Alexandre Assis, administrador. Então, bom dia, meus amigos. Muito obrigado pela consideração. Com muita honra, recebo mais uma vez o jornalista Adriano Dias. E a gente gostaria de saber, né, a gente repassar para os amigos da live, do Facebook, os ouvintes da rádio, o que consiste o trabalho da Concausa. Bem, bom dia a todas e todos. Estou até falando aqui com o Alexandre, quando a gente está feliz de conseguir voltar a estar de novo com as pessoas, mesmo com as nossas instituições, mesmo com todas as dificuldades, a gente está conseguindo se movimentar de novo e se reencontrar com tanta gente e tentar contribuir um pouquinho mais. Bem, rapidamente, né, é uma instituição que a gente fundou alguns anos atrás, que a gente fala sempre que tem processo de transformação, que é para promover a cultura de direitos na Baixada Fluminense. É uma instituição de direitos humanos e a gente atua muito para tentar desconstruir aquela ideia limitada entre direitos humanos, de ser somente uma questão de violência letal, de polícia. Muito pelo contrário, né, numa região tão rica quanto a Baixada Fluminense, que tem um patrimônio cultural, humano, ambiental fantástico, né. Agora mesmo assim, foi de que a fábrica de conhecimento para a campanha, um dos marcos positivos da nossa Baixada. Enfim, tanta coisa boa ontem, o Alexandre, estivemos na Casa de Cultura de São João do Meriti, outro marco legal, muito importante. Então, a função da instituição, ela foi criada exatamente essa, para promover os direitos humanos e também atuar na defesa quando isso era necessário. E aí a gente remete a algumas situações não muito boas, né, como agora é a 31 de março, a gente vai fazer caminhada, a 11ª caminhada, só que dessa vez de maneira virtual, da chacena da Baixada, que foi a maior violência que aconteceu em nosso estado, a maior chacena do nosso estado. Adriano, sei que não está na pauta aqui, mas só para a gente dar uma passada aqui, nós tivemos também, recentemente, o evento dos garotos de Galforrosco, e qual foi a participação, qual foi o envolvimento da Coma Causa nessa questão? Olha, nós nos envolvemos diretamente nesse assunto, até porque o caso, em específico, está sendo acolhido, tanto pela polícia, pelo Ministério Público e pela Defensoria. Há muitos casos desses, inclusive o Alexandre me cobrou se a gente se inserir nesse assunto desde já. Vários casos desses, quando já há um movimento de entorno, não é exatamente a necessidade da instituição estar aí do lado, que muitas vezes você só fica, desculpa, aparecendo no processo. Você não tem... Sim, porque os entes da federação, do estado, eles já estão encobrindo toda essa parte. Sim. A Coma Causa, nesse caso, ele é um suporte maior a casas que não têm grande apoio... É, não tem visibilidade, mas não que a gente... Não que nós não vamos passar para esse caso. O Alexandre mesmo me cobrou, cara, vamos lá, vamos fazer, eu falei, não é o momento. Eu sinto o caso dos anos de relembro, lá de... Que agora faz 10 anos, da Adriana. A gente entrou um ano depois. Por quê? Não é que a gente percebeu a necessidade da instituição contra-articuladora. E a gente tem uma certa resistência de aparecer na hora da mídia, do lado da pessoa. Caso de violência, a gente tenta, trata midiaticamente quando é necessário para cobrar ou lembrar. Não pela mera visibilidade. Para não parecer oportunismo. Exato. Não é nenhum intuito da... Não, nesse caso, não. Porque o nome já está por conta do trabalho e não foi necessário nenhum tipo de artifício para poder aparecer. Agora, uma coisa que o Alexandre cobrou, a gente fez o portal e não concluiu porque a gente não conseguiu ainda fechar a parceria com o Ministério Público que a gente quer fechar, que é o portal de desaparecidos. Mas a gente até tinha enfatizado essas histórias de desaparecidos. Fala aí o portal da sua opinião sobre isso. Bom dia a todos, né? Bom dia aí o pessoal de Paracambia, tá? Agradecer a oportunidade que a gente está tendo aqui na rádio de estarem dando a voz para a gente falar um pouco mais, tá? A ideia da gente reestruturar com causa é justamente essa, da visibilidade de novo, a voz, tá? A gente jogar luz de novo a todos os problemas que são cometidos aqui na nossa região, em todas as cidades aí que compõem a Baixada Fluminense. Dizer que a gente está voltando com força total, tá? E a gente vai atuar bastante na ponta aí, estendendo a mão para todos que estejam aí cada vez mais precisando aí das nossas ações, tá? Dado isso, a gente, né? Sempre foi um projeto pessoal meu, eu sempre vi muita falta de poder público, muita falta de ação na questão dos desaparecidos, né? Eu tenho três filhas, né? São três meninos e eu sinto no olhar de cada mãe, de cada familiar que perde um antes querido da forma que fica desaparecido, eu imagino o quanto isso deve ser ruim para essas famílias, né? E a gente precisa ser esse elo de ligação entre o poder público e a ponta, a sociedade, as famílias, né? A gente precisa fazer que as coisas aconteçam de forma mais ágeis, de formas mais sérias. A gente, de fato, não vê uma atividade, não vê uma ação com bastante empenho do poder público. Então, a Concausa vai ser mais um nome que vai poder fazer essa interligação entre o poder público e aquela família lá que está desamparada pelo seu ente desaparecido. Então, a gente vai também entrar com força total nisso, tá? Dizer que a gente vai ser um canal aberto para todo mundo que queira chegar na gente para poder estar aí buscando um alento para o seu sofrimento. E aí a ideia de a gente usar as mídias eletrônicas e os recursos eletrônicos que a gente tem, a gente criou um portal, a gente não colocou no ar, reafirmando, falta ainda fechar com alguns entes. Porque em uma situação séria como essa, a gente tem que ter lá uma parceria com política, o programa de localização de pessoas desaparecidas. A gente teve parceria com eles na época da operação da região serrana, com o próprio trabalho belíssimo que é feito com a denúncia, com a Jovita, que era a superintendência de pessoas desaparecidas. Tem um movimento grande, que até o presidente da Assembleia, o Adesiliano, está envolvido nisso também, que é a criação da Delegacia de Paradeiras em São João de Meriti, na antiga distrital que fica ali, de lado do estético. Então, assim, as questões são pontuais que nos provocam a mudança conjuntural. E a ideia é acolher mesmo, né? Vamos falar, Alex, tem momentos e momentos. A gente até tem certos protocolos em casos de violência, né? Isso também é para a gente não espetacularizar a dor, e tentar ter mais efetividade nas coisas. Uma série de casos também necessita de sigilo para evitar a exposição da pessoa quanto à investigação, proteger também o bom andamento da investigação. Eu queria agora direcionar também a Alexandre de Assis, que é de serotética, mais frequenta para a Cambica, a cidade vizinha. E com essa fase de reorganização, que aos trancos e barrancos, a Concausa tem conseguido respirar em meio a tanto caos. E você sendo morador de serotética, a gente conhece bem a realidade serotética e é um dos municípios da Baixada que também tem um grande índice de todo tipo de violência, de muitos descansos. Como o Adriano tem essa função, a sede da Concausa, sendo em Nova Iguaçu, essa expansão, ela se limita à área de Baixada Fluminense ou vocês têm entrado, vocês têm abertura, têm autonomia para atuar em alguns outros municípios fora da Baixada Fluminense? O Alex, como costumo dizer com o Adriano, ajuda, o sofrimento, ele não tem fronteiras. A gente não vai respeitar a fronteira para poder estar fazendo o bem. Então, a gente vai aonde a gente se permitir, onde a gente puder contribuir. Onde a gente tiver espaço, a gente vai ocupar. Então, a gente não está limitado à cidade de Nova Iguaçu, porque a nossa sede é Nova Iguaçu, não está limitado apenas à cidade da Baixada. O foco é a Baixada Fluminense, claro, porque a gente quer recuperar os anos perdidos da Baixada Fluminense. A gente quer dar valor de novo para o morador da Baixada, para ele ter orgulho. A gente quer voltar a ter bons equipamentos culturais aqui na Baixada. A gente quer dar todo o apoio ao morador da Baixada Fluminense. Conquistar espaços, trazer programas para que a gente possa diminuir o nível de desemprego aqui da Baixada. E isso não vai ficar restrito a um município ou a outro. A ideia é a gente atuar de forma descentralizada, mas com foco, claro, na Baixada Fluminense. Só para cumprimentar o que o Alexandre falou, a gente está no processo de rearticulação com as pessoas. A gente tem revisitado os municípios, porque assim, não dá para ter uma sede em cada cidade. Aí procurou vocês aqui em Paracambi, conversando com o pessoal que atuou em Doutoeiras, que já pediu conversando com o poder público em Queimados, com o poder público de dentro de São João. Então a gente só consegue atuar se tiver relação com os municípios. E não há para ter uma presença constante de todos eles. Então esse momento da gente, que vai ser breve, até o meio do ano a gente consegue religar toda esta rede, está de novo a interlocução dos movimentos sociais de que está no poder público também. E você pode participar pelo 21-3693-3493 ou pelo WhatsApp com o mesmo número, 21-3693-3493. Você está acompanhando aqui ao vivo a entrevista com Alexandre Assis, administrador da Concausa, Adriano Dias, jornalista e fundador da Concausa. Adriano, percebemos a movimentação da Concausa nesses últimos tempos? Fala um pouco a respeito da instituição, como está acontecendo tudo isso. Lembrando mais uma vez que esse ressurgimento se deu em meio à pandemia, em meio a toda contramão que a sociedade tem vivido. Então, é um grande passo você conseguir crescer enquanto está tudo descendo, diminuindo. Então, como é que fica essa situação da Concausa, essa reestruturação dos últimos tempos? A gente nunca parou, de fato. A gente parou de ter ações sistêmicas por falta de estrutura, de pessoal, de recursos. Mas, nos últimos 4, 5 anos, a gente fica muito mais reativo quando chegava a uma situação de violação e pontualmente quando conseguia fazer algum tipo de parceria para avançar. A gente se repensou, na verdade, em 2019, em 2020, você teve esse processo de fechamento que bem viabilizou. No ano passado, para cá, a gente começou a se reorganizar, conseguimos a sede. E aí, retomamos as frentes temáticas até pouco por conta por conta das datas, das situações que a gente tem. Nós voltamos com o projeto de jornalismo para mulheres, no mês da mulher, então, casou um pouco essa proposta de retomada do debate da questão de gênero, paralelo ao aumento absurdo que houve nesse período de pandemia dos casos de registros de violência de gênero. Agora, a gente está envolvido na história do João Cândido, do Museu João Cândido, nós estamos agora envolvidos na questão do Dr. Edas, que a gente vai visitar daqui a pouco o espaço e conversar com pessoas que foram pacientes e foram profissionais da área. Nós estamos retomando o projeto Memória e Verdade, também de violações da ditadura, nesse momento, se faz uma discussão sobre retomada da ditadura, mas as pessoas desconsideram isso. Nós temos os anos de relém, o tema Chacena da Baixada e tem as frentes de promoção dos direitos. A gente está articulando a criação, uma ideia do Alexandre, de implantar um núcleo de microcrédito, um pequeno, com o projeto inicial, de fazer um laboratório desse formato de projeto na Baixada, de microcrédito produtivo. Então, na verdade, a gente está se retençando, porque não tem como, a gente está num momento diferente, então é necessário a gente parar, respirar, olhar para os lados, entender o que está acontecendo e ver qual é a melhor maneira de contribuir. Lembrando, a função da instituição é sempre mediadora, ela é articuladora. a gente tem que ter uma interlocução boa com os poderes públicos e os outros movimentos, com as igrejas, com as ONGs, para a gente poder ter uma efetividade nas coisas. Mas a gente está focando muito, a gente entendeu que o processo de promoção é tão importante quanto o de defesa. Se você promove, se viabiliza o acesso, a possibilidade de ter que atuar na defesa e o caso de violação diminui. Então a gente vai fortalecer muito essa questão da promoção e aí a comunicação é imprescindível para isso. E aí a gente solou o papel que vocês estão fazendo aqui. Sim. E esse é o destaque que eu gostaria de dar a respeito da Concausa porque ela é muito midiática. A gente acompanha que o Adriano tem entrada em uma série de canais e a gente vai acompanhando ali e isso dá um gancho enorme para a Concausa e para o trabalho que com certeza é muito sério. Quem acompanha vê que as coisas mesmo com muita dificuldade elas têm acontecido até porque se não fosse de tal seriedade não estaria aqui hoje, não estaria no Ismael essa semana que passou, não teria tanta abertura nos programas. E apesar do foco principal da defesa em defesa dos direitos humanos essa característica de preservação de tocar na ferida da parte cultural da história dos municípios isso também é uma situação que muitas das vezes ela passa desapercebida por nossa sociedade e você acaba levantando determinadas bandeiras como por exemplo a Casa de Saúde do Dr. Leilas que foi um marco histórico para Cambi viveu anos dependente conviveu com as suas histórias e a gente já pouco ouviu falar que no passado recente não é uma coisa tão restante então essa parte da participação cultural dos municípios ela se dá em paralelo além dos direitos humanos alguma outra atividade a parte social bom na verdade é o seguinte quando a gente joga o caso específico do Dr. Leilas já avançando um pouquinho eu e o Alexandre vamos lá daqui a pouco aonde era o hospital é na atenção seguinte a gente a Manuela que é minha companheira que é estudante de psicologia ela está fazendo um trabalho sobre sobre saúde mental saúde mental aí eu propôs tem o Dr. Leilas aqui pertinho só que era no meio da parte mais fechada da pandemia não se encontrou muita informação sistêmica sobre o Dr. Leilas começo, meio e fim e aí acabou até o grupo optando por fazer por Barbacena que foi outro caso absurdo também mas que tem vários documentários de vários estudos então na verdade a ideia é uma provocação a gente fala do Dr. Leilas mas provoca para a luta de manicomial de maio que tem a frente parlamentar e a gente fala de maneira positiva por exemplo até a década de 90 para a cambeira referenciada pela cidade do Dr. Leilas depois que o fechou e abriu a escola fábrica passou a ser referenciada por essa ação positiva esse marco positivo que é a escola fábrica então isso mexeu quem é da cidade da região mexeu muito com isso então essa é importante resgatar mas com um debate coerente é um pouco é o papel da gente para a gente ter se adaptado e a gente tem aqui um exemplo muito claro que foi você até acho que participou diretamente você que é uma pessoa que tem um vínculo direto com o deputado André Siciliano que foi a fábrica do conhecimento que se transformou na fábrica do conhecimento e era uma situação histórica era uma fábrica que a cidade nasceu no entorno fechou 96 não fechou 96 que fechou de vez é nesse período aí então era uma história a história a cidade foi formada no entorno da fábrica e se não fosse a recuperação estaria esquecida porque ela ficou abandonada no período várias infiltrações ou seja ficou um elefante branco enterrado então quando se mexeu nessa situação de reestruturar e colocar como fábrica do conhecimento nós temos hoje lá um prévio de 1873 se não me engano pleno vapor claro que com adaptações ao nosso século mas a história está ali viva e o doutor por exemplo ele tinha várias edificações coisas muito antigas e milhares de histórias que também estavam morrendo com junto com a casa fechamento da casa de saúde é só pra digitar uma vez eu cheguei com o André e conversei de maneira informal falei isso também no programa de rádio que assim a gente a cidade tinha esse marco negativo por mais que não fosse uma política de prevenção ao mudar o foco da cidade por acaso a gente tinha tabulado informações de dados de homicídios que era o marco principal nesse período entre 2001 e 2008 e 2009 se eu não me engano caiu pra um homicídio se eu não me engano tinha 17 homicídios caiu pra um homicídio ou seja mudar o clima da cidade os marcos da cidade muda também o entendimento da sociedade e você que me via mais aqui nesse período eu via como visitante tem vários amigos meus aqui o Whindsson fala um pouco nesse período de mudança que você achou nesse período Paracambi se transformou muito nos últimos anos você pode perceber que uma série de investimentos que vieram do estado pra cidade de Paracambi de fato repercutiu aqui na estrutura da cidade o ambiente de certa forma mudou com certeza isso repercutiu nos números de ações de criminalidade então essa mudança que você viu esse número decresivo de 17 homicídios pra um isso é um número incrível pra uma cidade que 50 mil habitantes exatamente proporcionalmente isso é muito relevante não é só o número é a proporção de isso daí com certeza isso passa por questões desses investimentos que a cidade passou ao longo desse período apesar de ter um dado negativo que a gente teve um retrocesso disso nos últimos 8 ou 10 anos quem vive na Machada sabe disso mas com vários outros fatores processos de participação do Rio falta de investimento de segurança e estruturação nas cidades mas aí não foi só para combinar foi em toda a cidade da Machada sofreu esse impacto em 2000 e como o Alexandre colocou bem a respeito de investimentos que levaram a essa baixa da criminalidade nós apesar desse momento difícil do estado a Machada tem promessa de investimentos do governador em exercício Alexandre de Assis teria como falar a respeito dessa promessa de investimentos do atual interino governador do estado o governador eu acompanho um pouquinho mais com o Alexandre até porque fosse o governador teve um roteiro grande de visitas de convívio na Machada Fluminense duas semanas atrás não foi Alex? foi semana passada uma semana sexta-feira semana passada e aí houve uma série de promessas apesar da crise financeira que o estado tem e aí separando um pouco que a instituição mas não posso deixar de falar da relação que a gente tem com o André com o André que é aqui da cidade que é amigo nosso eu, com o Alex todo mundo do empenho dele do cara que ele tem pela região que é a região dele e aí tem mais vários investimentos a Estação Nova Nova Iguaçu reestruturação de vários equipamentos tem dois marcos que a gente são embrionários e aí vou deixar por trás e a Ana passa para o Alexandre falar um pouco sobre isso que a ideia é de criar um museu de artes na Machada que ficaria ali na antiga fábrica da Ínega em Nova Iguaçu e uma coisa que é muito muito embrionária já tem até algum avanço mas está aberto para as ideias que é a criação de um parque estadual na área do Aeroclube também perto da Dutra ali em Nova Iguaçu e aí fala aí a ideia desses dois grandes investimentos aqui para a nossa região é dar uma oportunidade de lazer para os moradores aqui da Baixada e que eles não precisam mais se deslocar para outros municípios para ter um evento de qualidade uma cultura de qualidade um lazer de qualidade então você tem o parque lá de Madureira e a ideia é a gente ter um similar e até com muito mais atividades aqui na nossa região com características nossas até sim e acessos facílimos é da Dutra ali sim com certeza e a gente vai estar aí a Concausa vai estar de perto um espaço público então a gente vai estar promovendo uma série de ações que possam uma série de ações debates junto com outras instituições aí do cenário que atuam junto com a gente aí para a gente estar cada vez mais unindo aí o povo da Baixada e estar conquistando o nosso espacinho aí com muito carinho e com muita força de vantagem a gente sabe que esse trabalho ele é um trabalho grande não tem como se discutir isso porque você vai ter que mobilizar as atividades dois profissionais e a Concausa os recursos são devidos de qual forma vocês tem as contas correntes funciona através de doação funciona através de administração pública patrocinadores privados como funciona para se colocar em prática essas atividades a gente ganhou dois editais o edital da lei Aldeblanc que na verdade era um prêmio até pelo que a instituição já tinha sido feito então isso ajudou a gente a minimamente estar estruturada estar acontecendo comprar um outro equipamento e recentemente ganhamos o edital do SESI de pequeno valor para fazer um projeto de jovens jornalistas de direitos da mulher que também é um projeto curto mas que conforme as articulações que a gente está fazendo ele pode se tornar uma coisa com um alcance maior a ideia é trabalhar com 30 mulheres 30 meninas como jornalistas e como promotoras dos direitos da mulher e articuladoras de rede e a ideia é que isso seja marcado por algumas cidades e se torne uma coisa constante com essas pessoas que participaram do curso da gente e a gente não pode deixar de falar o Alexandre além de parcer nosso empresário e as empresas que ele está ligado que ele fundou são hoje as empresas que nos ajudam a instituição a funcionar inclusive a gente gostaria de conhecer o ramo da empresa o convite está aberto inclusive para vocês conhecerem nossas empresas hoje a gente atua no mercado com 3 grandes empresas no Rio de Janeiro apesar de a gente já operar a nível nacional hoje a gente já opera no estado do Ceará São Paulo Minas Gerais Paraná mas hoje só no Rio de Janeiro a gente emprega mais de 1.200 pessoas com as nossas empresas uma é a Valor Empresa de Serviços a VIGFAC Vigilância e a Maurer Corp Engenharia a nossa empresa de engenharia então a ideia é a gente colocar todos os recursos que a gente tem como empresa nosso conhecimento como gestão como empresário que é uma formação em economia inclusive da Universidade Rural é colocar à disposição também da nossa instituição para que a gente possa ter uma otimização dos resultados que a gente possa entregar o melhor que a gente tem para a sociedade através do conhecimento E você acha Alexandre Assis o que acontece há uma tendência inclusive agora na parte pública da administração pública de se operar com gestão empresarial são várias novas novas cabeças e tentar fazer essa adaptação à administração pública com as técnicas de resultados da gestão privada Você acredita que por exemplo na Concauta você conseguindo implementar esse sistema caso fosse necessário seria de grande valia? Você acredita que funcionaria de uma forma melhor do que nós funcionaríamos por exemplo no século XX? Com certeza a história já diz que as parcerias público-privadas têm um resultado sinérgico as forças precisam convergir em prol de um bem maior não existe o poder público não existe o poder privado acho que todo mundo quer que a economia cresça uma economia crescente o desemprego é menor as mazelas serão menores então unir unir a gestão privada com a gestão pública tudo com muita transparência tudo com muita lei tudo com muito olhar isso tem que ficar bem claro com certeza a gente vai atingir níveis que se ambas as partes caminhassem sozinhas não conseguiriam atingir esses resultados que a gente quer buscar então a ideia da Concauta é visitar as diversas prefeituras da Baixada propor audiências públicas e apresentar projetos esses projetos ficarão lá com toda a transparência possível com o máximo que a gente puder dar toda a luz todo o foco isso é fundamental se a gente não abre mão disso e a gente começar a operar as políticas públicas com uma gestão um conhecimento de know-how empresarial que a gente acumulou aí nos últimos anos é porque normalmente o serviço público deixa um pouco a desejar claro que uma série de outros aspectos mas principalmente pela disciplina que a gente quase não encontra pela otimização que quase nunca é buscada então são condições básicas para o bom funcionamento de qualquer instituição tanto público quanto privado então eu queria tentar chegar nesse ponto as participações com as prefeituras elas exploram inclusive esses caminhos disciplina otimização sim um dos nossos pilares é exatamente esse que tudo seja feito com disciplina transparência otimização com foco no resultado a gente acredita que a política tem que cumprir algumas premissas básicas ela tem que ter o maior acesso de pessoas possível tem que atingir o maior número de pessoas tem que ter um cunho social e ela tem que ser viável financeiramente e transparência principalmente com certeza e é isso que a gente vai propor ao longo dos próximos meses e também atingir metas as metas elas ficam no horizonte muito distante e a necessidade das pessoas são muito urgentes são muito sabe então essa ideia dos ciclos completos a gente entrar e tentar fechar ciclos cada vez mais rápidos completos com uma batida mais corporativa não que a gente não peca a sensibilidade social uma coisa não anula a outra você não deixa de ser sensível quando você busca resultado muito pelo contrário é ter a sensibilidade de buscar resultado porque a gente está tratando com gente a gente não está fabricando é parafuso não que o parafuso não seja importante mas está entendendo que eu estou falando não está entendendo que eu estou falando não é uma coisa fria metálica que está ali que se quebrar é menos o parafuso é gente que se quebrar é uma tragédia então a ideia é estabelecer essas relações entender cada dinâmica de cada território contribuir com o poder de transformação dessas políticas entendendo como funciona cada lugar a gente está baixada eu sou da baixada você está baixada Alexandre então a gente sabe que uma característica de uma cidade não é igual da outra às vezes nem no mesmo bairro de bairro diferentes a mesma cidade tem característica diferente a gente tem processo de construção agora assim está profundamente animado porque elogiando assim a gente se conheceu nessa caminhada e é muito alinhado entendeu não tem aquela coisa da apropriação da empresa contra a instituição e vice-versa ou só no olhar de mecenário de mecena é um processo de construção por isso que o Alexandre está hoje inserido dentro da instituição porque é esse processo de construção de algo novo diante desse quadro que a gente tem que uma sociedade vai ter que se repensar você está acompanhando o programa DAX com Adriano Dias Alexandre Alexandre Assis da Com Causa Cultura de Direitos e amigos mandar um abraço aqui pro pessoal que está assistindo a live aqui Elos Reis grande abraço Maria Lúcia abençoada Lucinha bom dia a todos Lina Silva bom dia meu amor e agora também Adriano a gente vai ouvir uma canação sugerida pela Emanuele voltamos em instantes com Adriano Dias e Alexandre Assis com Causa Cultura de Direitos o programa diga a AX apresentação da AX vai ter que se depender a quantidade que tem que ir semidade para até negociar depois de certa idade você namora ali está para fazer esportivo depois de certa idade você rir não sei o que faço a pergunta agora